Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aí do canal Galera, saindo do trabalho hoje, de embora, de boa E eu precisando de um celular, sabe? Quebrado, precisando de celular, precisando de dinheiro Passando na rua ali, achei um iPhone na rua Achei um iPhone, vou parar aqui e mostrar pra vocês Vou parar aqui e mostrar pra vocês Pense, um cara quebrado, precisando de dinheiro e acha um iPhone na rua O carro passou por cima dele, pegou bem na pontinha aqui E na hora que eu vi Eu vi que o carro passou por cima, na pontinha dele Ele deu um pulo pra cima do celular, sabe? Tipo, pulou assim pra cima e caiu A sorte que ele caiu no meio da pista Porque se ele tivesse caído assim no meio aqui, os carros tinham passado por cima E ele caiu bem na faixa do meio Daí eu parei rápido a moto, peguei o celular Coloquei no bolso e tô indo ali pra casa Mas é... Eu vou devolver o celular, porque o celular não é meu, né? Não posso ficar com algo que não é meu Eu só vou chegar em casa E vou entrar em contato com alguém Ver se vão ligar no celular Ou entrar em contato com algum conhecido E vamos devolver o celular Vamos devolver A gente tem que ser... Tá no caminho correto, galera Não é seu, o que você achou É... Devolve Devolve A dona do celular ligou Eu falei com ela Ela tá lá no aeroporto Afonso Pena Ela vai viajar Ela vai viajar Vai pegar um voo Às 5 horas Pense, agora é 4 e 10 Ela ligou e falou que precisava Urgente do telefone E... Eu tô indo levar pra ela lá Cara, celular entregue Entreguei pra dona É... Consegui chegar a tempo Ela ia pegar um voo às 5 Eu cheguei É... 4 e 40 Faltando 20 minutos Pra ela embarcar no voo dela Eu cheguei E entreguei o telefone pra ela Na mão dela É... Ela me deu 200 reais O... Agradeço Tipo, a atitude dela De tá me pagando Mas é... Bom, o celular custou 8 mil, né? Dezentão pra ela não custou nada Saiu barato, né? Levei o celular na mão dela Tive que atravessar a cidade inteira Pra entregar No horário pra ela Ela falou Ah, eu preciso do telefone Agora Antes das 5 horas Eu vou pegar o voo Preciso do telefone Eu preciso Pô Menos também, né? Pô Um dia Falar Conversar com jeito, né? É... Perguntar onde eu encontrei Com a circunstância Ela falou bem assim Que Não passou na rua Aonde eu achei Sabe? Deu a entender Parece que Eu que tinha roubado o telefone Eu que tava mentindo Não Eu falei pra ela Achei em tal rua Mas Ai, mas eu nem passei Pra essa rua Pô O que eu posso fazer? Eu achei nessa rua Como foi parar nessa rua Eu não sei Eu achei nessa rua Que eu falei Eu não falei assim pra ela Eu pensei, né? Deu vontade de falar Sabe? Mas não falei nada Eu entreguei Só falei que achei O telefone Que um carro Eu tinha passado Pro cantinho Do telefone Eu parei É... Tinha um pessoal Ficou olhando Eu falei que o telefone Era meu, né? Pra não Eu tinha derrubado Da moto Mas é... Tudo certo Eu... Eu fiz minha parte Fiz minha parte E agradeço a Deus Por ter encontrado Peguei R$200, mano Meu presente de Natal Já, né? É... Aí... Você viu? Quando a gente anda No caminho correto Faz as coisas corretas Tudo dá certo, mano Tudo dá certo, ó R$200,00 Foi meio sofridinho Porque... Correria total Pra entregar o telefone Pra ela Mas tá tudo bem Cada um sabe, né? Cada um tem Seu jeito, né? Eu não vou Entrar em questão Ela nem... Nem me deu muita bola Porque eu tava falando Só pegou o telefone Ficou olhando Se tava com alguns defeitos Sabe? O quebradinho do telefone Não ficou olhando Como se eu tivesse culpa, né? Mas tá tudo bem Beleza, galera? Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa um like Deixa um comentário aí O que você faria No meu caso E... Tamo junto Até o próximo Fique com Deus Abraço a todos